A partir de agora você vai curtir o Didi, o Senna cantou, vivou! Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Pode balançar! Quem tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê capou meu namoro em risco E até sua oportunidade não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Meu parceiro Alisson Nadine, Zé Omec aqui no Abraço Didi Felipson, o melhor do som automotivo E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê capou meu namoro em risco E até sua oportunidade não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Vem se apaixonar com o DS Didi Eucena Bora mais uma Didi Eucena Eu aceito esse emprego de papai Vem se apaixonar com o DS Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Gapuné no cabelo Vigio seu sonzeira Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando eu beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulga Sonhos Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Gapuné no cabelo Vigio seu sonzeira Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando eu beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia DJ Filipe Sonho O melhor do som automotivo Essa É pra maltratar o coração Escuta a letra Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai DJ Filipe Sonho O melhor do som automotivo Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Se inscreva no canal youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações E no começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Eu lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do eu te amo É uma ciumeira Atrás a outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá porque eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Atrás a outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá porque eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações E no começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Eu lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do eu te amo É uma ciumeira Atrás a outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá porque eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Atrás a outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá porque eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É um assim o mesmo DJ Felipson O melhor do som automotivo Bora mais um sucesso Vem se apaixonar com o Didinho Falta o dinheiro aqui Se tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão E a gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Sempre xinga e sempre volta Sabe esses casas Nutella Que bloqueio para seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Sempre xinga e sempre volta Sabe esses casas Nutella Que bloqueio para seguir Aqui não Aqui é casal raiz Se inscreva no canal Youtube ponto com barra Luiz Henrique Divulgações Volta o dinheiro aqui Se tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí Num casalzão A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Sempre xinga e sempre volta Sabe esses casas Nutella Que bloqueio para seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Sempre xinga e sempre volta Sabe esses casas Nutella Que bloqueio para seguir Aqui não Aqui é casal raiz DJ Philipson O melhor do som automotivo Eu acho que não Não dá pra segurar a dor Onde o coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome Truvão Meu laço me esbora Meu belo jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda E rodar de viola Lua e espora Meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Sucesso Didio Didio Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulgações Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome dourado Minha vida de gato Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão Meu laço Me espora Meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda E rodar de viola Lua e espora Meus amigos vaqueiros Saudade da minha Antiga viola E do boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não DJ Philipson O melhor do som automotivo Mais um aqui é sucesso Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance Uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance Uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar E que é? Bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode E você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a salade da gente Amor, amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Meu parceiro Marcos do Porte Que abraço meu irmão, vamos junto Didi o Senna cantou DJ Felipson, o melhor do som automotivo Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode E você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a salade da gente Amor, amor E já que me ensinou a beber Como é que é Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Na pisadinha do Didi Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Bora mais um Didi o Senna cantou Voltei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé e aposta nela que ela é uma boa menina E vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Onde passa? Eu voltei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé e aposta nela que ela é uma boa menina E vai na fé e aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí se é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto DJ Felipe são o melhor do som automotivo Quer swing? Então toma Vai balançando os peitinhos O Didi o Senna tá tocando e as novinhas pede mais Na festa da tequila tipo o americano Vai Didi o Senna tá tocando e as novinhas pede mais Na festa da tequila tipo o americano Vamos fazer igual filme a putaria Balançar É cama balançar É carro balançar É bunda chacoalhando Vai e vai quicando É cama balançar É carro balançar É bunda chacoalhando Bora vem Olha que é cama balançar É carro balançar É bunda chacoalhando Vai e vai quicando É cama balançar É carro balançar É bunda chacoalhando Chama na pressa O Didi o Senna cantou Vai do ovinho Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações O Didi o Senna tá tocando e as novinhas pede mais Na festa da tequila tipo o americano Luiz Henrique Divulgações O Didi o Senna tá tocando e as novinhas pede mais Na festa da tequila tipo o americano Vamos fazer igual filme a putaria balançar É cama balançar É carro balançar É bunda chacoalhando Vai e vai quicando É cama balançar É carro balançar É bunda chacoalhando Vai mais uma vez Vem 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 É cama balançar É carro balançar É bunda chacoalhando Vai e vai quicando É cama balançar É carro balançar É bunda chacoalhando Vai e vai quicando Vai e vai quicando DJ Felipe Som O melhor do som automotivo Essa aqui é boa Escuta só o que me aconteceu Pense no negócio de mantelada me chega Sim, mano Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi só assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagino a novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagino a novinha gostosinha desse jeito Vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão Vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique divulgações Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi só assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagino a novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagino a novinha gostosinha desse jeito Vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão Vixe que peitão Vixe que bundão Vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão Na pisadinha do dia de dia E de Felipson O melhor do som automotivo O telefone do sucesso 084-988-1174-38 É só ligar Balança Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Não me telefone Não me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece e soube Se eu te vejo longe Vira a cara e finge o que não vivo Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro DJ Filipe Son O melhor do som automotivo Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece e soube Se eu te vejo longe Vira a cara e finge o que não vivo Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Se inscreva no canal youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Tá sem mordendo de raiva Não sei por que mas tá Didi o Céu na canto Enquanto onze apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tão calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte E disse que a gente não dava certo Que nós dois não combinava e calca Tá sem mordendo de raiva E tá sem mordendo de raiva E disse que era só mais um lancinho E a semana não passava Tá sem mordendo de raiva Tá sem mordendo de raiva E quem torceu contra nós dois DJ Felipson O melhor do som automotivo Enquanto onze apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tão calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não dava certo Que nós dois não combinava Tá sem mordendo de raiva E tá sem mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho E a semana não passava Tá sem mordendo de raiva Tá sem mordendo de raiva E quem torceu contra nós dois Quebrou a cara Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulgações Música 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 Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posso dar foto junto Os contatos já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera DJ Felipson O melhor do som automotivo Música Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero E dormir de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posso dar foto junto Os contatos já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Eu tô com pressa Amor Mas se você vier Meu coração te espera Vem se apaixonar com o Didier Didier Cera Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Música 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 Música